Oi pessoal, bom, hoje eu vim aqui pra responder uma tag, fazia tempo que eu não respondia tags, então hoje eu estou aqui pra responder uma tag que se chama Tag Culinária. Eu fui tagueada por uma leitora, eu não me lembro o nome da leitora, mas a minha mãe gravou a tag respondendo, aí tipo, ela tagueou a minha mãe e eu. Só que eu não tinha respondido ainda, então eu vim responder pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá, responder as perguntinhas. E a primeira perguntinha é, em qual refeição você costuma comer mais? Café da manhã, almoço ou jantar? Eu acho que eu como mais no café da manhã, eu não como muito, então acho que eu como mais no almoço, porque eu almoço na escola e às vezes vem comida gostosa, então às vezes eu como no almoço e às vezes eu como no jantar, mas jantar assim não é comida tipo arroz, feijão, sabe? Jantar aqui em casa, no caso é tipo, tomar café de noite, digamos assim. Porque a minha mãe, ela desde pequena, desde os 13 anos, ela não janta. Então eu peguei esse costume dela, então aqui em casa a gente não janta, a gente toma café da noite. Segunda pergunta, tem algum alimento que você não come por nada? Ahn, fruta. Eu não como por nada, gente, sério. Sei lá, gente, se eu como eu passo mal, sei lá, eu vomito, então eu não como fruta. Terceira perguntinha, você já fez alguma mistura estranha? Alguma mistura estranha, gente? Mãe, eu já fiz alguma mistura estranha? De comida? Eu acho, eu não tenho certeza se foi no natô ou em feijão brasileiro, que eu coloquei pimenta. É, eu acho que foi no natô que eu coloquei pimenta, eu coloquei mostarda e aí eu misturei tudo assim e comi. Fica muito gostoso, viu, gente? Eu gosto de natô, então tipo, eu como tranquilo. Agora minha mãe, ela não gosta de natô, meu pai não gosta de natô. Tem bastante gente que mora aqui no Japão que não gosta de natô. Sei lá, a vista assim do natô não parece gostoso, mas depois que você come, é gostoso. Quarta perguntinha. Está ou já fez dieta? Não estou, e eu acho que eu também nunca fiz dieta porque tipo, eu não sou de fazer dieta, gente. Eu não aguento, sabe, tipo, falar e vou fazer dieta, vou ficar sem comer pão uma semana. Aí eu fiquei, eu fiquei uma vez, gente, sem comer pão uma semana. Em casa minha mãe estava de fitness, meu pai está de fitness, aí todo mundo falou, vamos ficar essa semana inteira sem comer pão. Aí eu falei, ah, mas eu gosto de pão, né? Aí meu pai falou, tá bom, você come, eu e a sua mãe não vai comer, tá bom? Aí eu falei, poxa, não é só eu comendo, eu vou me sentir aquela azul, panturrando de pão. Aí eu falei, não, eu vou entrar com vocês também. Acho que essa foi a única vez que eu fiz tipo, uma dieta, né? Fiquei uma semana sem comer pão. Quinta perguntinha. Qual o seu fast food favorito? Eu acho que é o Subway, o Musburger e... acho que é isso. Eu amo o lanche do Subway e do Musburger. Sexta perguntinha. Tem vontade de experimentar a culinária local de algum país? Eu tenho vontade de comer a pizza na Itália, sabe? Não comer a pizza da Itália, eu quero comer na Itália mesmo, sabe? Tipo, no país. Então eu acho que eu tenho vontade de comer a pizza da Itália. Sétima pergunta. Prefere refrigerante, água ou suco? Acho que tudo, gente. Eu prefiro tudo, porque tipo, eu falo assim, depende da refeição ou eu vou bebendo alguma coisa. Então tipo, se eu vou comer pastel, eu prefiro refrigerante. Agora se eu vou almoçar, eu prefiro suco, sabe? Aí de vez em quando, dependendo assim da refeição, eu prefiro beber água. Então misturado. Oitava perguntinha. Prefere doce ou salgado? Eu acho que eu prefiro mais doce, gente. Eu sou mais formiguinha aqui de casa, então eu prefiro mais doce. Nona pergunta. Tem alguma comida que você fala que não gosta, porém nunca experimentou? Hum, comida que eu falo que eu não gosto, mas eu nunca experimentei? Acho que fruta. Dependendo da fruta, assim, minha mãe oferece. Fala, ah, Thalita, come pra você. Tipo, goiaba, gente. Goiaba. Todo mundo fala que goiaba é uma delícia. Vem experimentar. Fala, Thalita, quer um pedacinho de goiaba? Não, obrigada, eu não gosto. Nunca experimentou. Mas eu, tipo, eu não gosto de fruta. Então, tipo, pra mim, todas as frutas eu não gosto. Mesmo que não tenha experimentado. Então, acho que, tipo, goiaba, assim, eu nunca experimentei, mas eu falo que eu não gosto. Décima pergunta. Tem costume de assaltar a geladeira na madrugada? Não, gente. Eu tenho um problema sério com o meu sono, gente. A minha mãe fala que eu, tipo, sou um urso polar dormindo na minha cama, sabe? Fico... Quando eu durmo, eu tenho sono pesado. Derrubbei meu celular. Gente, eu tenho sono pesado, de verdade. E, tipo, pode estar dando... Olha o exemplo que a pessoa vai fazer, né? Pode estar, tipo, dando terremoto que eu não sinto, gente. Sério, eu tenho sono pesado. Aí, o que pode estar latindo? Minha mãe pode estar passando aspirador, pode estar com o liquidificador ligado, eu vou estar lá com o meu sono, né? Tranquila. Então, tipo, eu posso estar dormindo com fome, mas eu não acordo pra... Não levanto, sabe? Pra ir comer. Então, acho que é raramente que eu vou, né? Assaltar a geladeira. Décima primeira pergunta. Sabe cozinhar? Se sim, o que faz de melhor? Bom, gente. Sim, eu sei cozinhar. E eu sei cozinhar, eu sei fazer bolo. Desde pequenininha, gente. Quando eu era bem pequenininha, eu tinha uma babá e ela sempre fazia bolo em casa, sabe? Então, tipo, eu sempre via como ela fazia o bolo. Então, eu aprendi a fazer bolo vendo o jeito que ela fazia. Então, eu sei fazer bolo. Eu sei fazer, como fala? Unigiri. Eu sei fazer várias coisas, sabe? Tipo, porque na escola a gente também aprende a cozinhar. Então, por causa disso, eu sei cozinhar. Décima segunda pergunta. Acompanha algum site, programa ou canal culinário? Eu acompanho aquele MyCupcakeAtio. Eu não sei falar a pronúncia certa, mas eu acompanho esse canal do YouTube. Tem aquele site tudo gostoso também, que às vezes eu vejo, assim, alguma receita que eu quero fazer. Então, acho que eu vejo esses dois aí. E décima terceira pergunta. Cite duas blogueiras que eu gostaria de ver respondendo essa tag. Hum, duas blogueiras que eu gostaria de ver respondendo essa tag? Bom, eu acho que eu gostaria de ver o Mr. Matsura respondendo essa tag. Pai, eu quero ver vocês respondendo essa tag aí, porque, né? Tag culinária. E mais uma pessoa pra responder? Hum, vou taguear, então, a Macosta. Então, eu quero que vocês dois respondam essa tag. Bom, pessoal, então, essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tô bem inspirada com essa tag, né? Tô até com essa guzinha aqui, olha, de comida. Então, tipo, tag culinária. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixem de clicar no gostei. Se inscrevam aqui no canal pra ficar atualizado quando sair vídeos novos. Sigam-me nas redes sociais, o link estará tudo aqui abaixo. Até os próximos vídeos. Um beijão pra vocês. E matanã! Bye, bye! Terminei! Mãe! Alto! Alto! Tô, 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 tô. Ai, tô me na costa. Gente, que velho doutor. Tô, tchau.